Estamos aí com o Arthur, galera. Daê, galera. Lá do Irati, lá o bicho velho. Está arrumando o carrão dele. Dando um grau, hein, no bicho velho. Aí é nóis que assistam o canal, assistam o Babalu também. Um abraço lá pro Babalu, lá pro Wagner e o Gustavo, lá do Irati. Parcerão meu lá. Wagner e o Gustavo? Isso aí. É nóis, tamo junto, hein. Valeu, beleza? Falou. Um abraço, tudo de bom. Fala, galera. Beleza, jóia? Tamo aí no Joãozinho. Instalando a televisão. Lembram a televisão, né? A televisão que nós colocamos no 35, aquela vez. Daí agora estava lá em casa, guardada. Hoje deu certo. Vim aí com ele pra nós tentar instalar ela. Fazer o suportinho certo ali e pôr no lugar. Positivo. Arrumei o alternador. Ficou bom. Ficou carregando. Beleza, agora. Não estava... Estava oscilando, não estava carregando. Agora já ficou chique. Já está dando partida normal de volta. As baterias carregadas. E agora estamos aí pro próximo passo, por a TVzinha. Está lá o número do Joãozinho. Quem precisar de serviço, de tapeçaria. Esses detalhinhos dentro do caminhão, ele faz. Caprichoso. Carro também, ele mexe. Couro, corvinho. O que vocês imaginarem aí, eles fazem. É só... Falar com eles lá. Positivo, galera? Vamos acompanhando com a gente aí, ó. O andar da coisa. Está aí o suportinho, que era do 35. Está até marronzinho ainda. Não vou nem mudar a cor dele, porque ele vai ficar escondidinho atrás da cortina aqui. E é um corvinhozinho. Dê oi, Joãozinho, para a turma. Opa. Opa, bom? Opa, bom. Aqui é o 35, nós colocamos uma chapa aqui por trás. E aqui não... É tudo bem. Para desmontar aqui, vai um dia. Vamos fazer um sistema diferente, pendurado no maleiro aqui. Aqui tem o maleiro. Tem que arrumar lá aquela... Lá, se não... Aquele coice não mexe, né, João? Acho que é a dobradiça lá. Depois eu vou pegar para a fousadeira. É. É a dobradiça que está mal. Tentei com a chavinha, não consegui. Quantos anos está, Joãozinho? 28. Não, não da tapeceira. De idade? Mental, né? O galo, cara. O galo está... Está desregulado, o galo? O galo é mental, 9. 9? 9. Então a vitória já passou. Apodou. Vamos ver se ficou no ângulo lá. Ou não ficou torto. Na verdade, o que está torto é o maleiro um pouquinho, né? Não, mas aí está certo. Ajeitando o escape que estava passando no pneu, lembra? Ali. Vai ajeitar mais para cá o bicho. O preto fazendo a solda. Esse suporte também, alinhei ele que estava para trás. Ele correu tudo para trás. Ficou mais longe do pneu. Como é que ficou ali do pneu? Como é longinha. Antes estava jogando tudo a... Jogando tudo a fumaça e o calor no pneu, né? Perigoso. Não é bom, né? Agora, do jeito que ficou ali, ficou bom. Preto, está te molhando, hein, cara? Erga a perna, hein? Está molhando você aí. Estão molhando o soldador. Já fica brabo, cara. Não, mas ele falou que vai terminar depois de lavar. Fizemos uma televisãozinha lá com o Joãozinho. Deixa eu mostrar para vocês ali como é que ficou a TV. Vocês vão enxergar, né? Por causa do escuro. Já está escuro dentro da gabina. É, não vai enxergar. Depois eu gravo melhor para vocês aí, né? Salve, galera. Estamos aí no Gaúcho, aqui em Pantagrossa, fazendo alinhamento do carro aí. Fazendo alinhamento nos eixos aí. Achei que estava um pouquinho aberto. E estava mesmo. Estava abertinho um pouco a roda. Ele come o pneu, né? Aí o rapaz já vai deixar no capricho aí. Na hora que estava parado o caminhão, eu já percebi que estava um pouquinho aberto as rotas. Daí agora deu certo. Estou indo carregar. Passar aqui no Gaúcho para fazer o alinhamento. Tiagão aqui, aquele que fez as pinturas para mim, que me indicou. Faz no laser lá, ó. A barrinha lá no pneu do truque, lá. Já vai ficar certinho. Fica no modelo aí. Positivo, galera? Estamos aí, galera, com o Arthur. Lá de Irati. Ele está botando os acessórios no caminhãozinho dele aí, ó. Ele assiste o canal. Dando um talento na nave. Está arrumando o caminhãozão aí. Lá de Irati, o bicho velho. Positivo? Estamos aí com o Arthur, galera. Daí, galera. Lá de Irati, lá o bicho velho. Está arrumando o carrão dele. Dando um grau aí no bicho velho. Aí é nóis que assistem o canal, assistem o Babalu também. Um abraço lá para o Babalu, lá, para o Wagner e o Gustavo lá de Irati. O parceiro é o meu lá. Wagner e o Gustavo? Isso aí. É nóis. Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Beleza. Falou. Um abraço. Tudo de bom. Ele já deixa tudo alinhadinho, o volante e tudo. O volante estava descentrado também. Aí ele já ajeita e já fica tudo no modelo aí. Carrão do Arthur aí no lado. Botando um bigodinho, botou aquele chapéuzinho em cima, lá. Quebra-sol. Alinhadinho feito, galera. Ó, o volantinho agora ficou certo, ó. Centralizado. Ele não estava, né? Ficou até gostoso de dirigir, ali. Positivo. Um abração para o Arthur aí. O Arthur ali de Irati. Se encontremos ali no Gaúcho, ali. Tá bom, Arthur? Deus abençoe você e tua família aí. Vamos com o destino ao Curitiba fazer o carrego. Pelo jeito, vamos pegar chuva para a estrada aí, que está meio fechado o tempo. Tá bom, galera? Vamos que vamos, câmbio. Tá aí a televisãozinha, galera. Ficou meio escura coisa aí para gravar, porque aqui dentro do caminhão cadizou o filme. Aí tá aí, ó. Adaptação do João, Joãozinho. Positivo. Vem fazer o carregamento, o barulho do ar-condicionado. Tá meio quente, mas... Tá nublado, aliás, mas tá quente. Abafado. Então tá aí. Nem mudei a corzinha dela, porque fica escondida aqui. Também nem deu tempo. Uma outra hora. E nós colocamos cinzinha ou preto. Agora é só ligar os fios dela ali e tá funcionando a bichinha. Hoje eu já vou usar aí. Eu já vim carregar, só carrego amanhã, vim posar. Hoje eu já vou poder assistir uma televisãozinha aí, bem no capricho. Tá bom, gurizada? Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa o like. Comenta lá o que vocês acharam. E é nóis, e tamo junto. Aquele abraço. Tudo que é de bom. Tchau, tchau. Tchau.